Para fazermos o avião, vamos precisar de uma folha de papel retangular e nossas mãozinhas. Vamos apenas pegar a nossa folha de papel e fazer uma dobra no meio dela, desta forma. É sempre importante termos o mais retinho possível para sempre melhorar a nossa aerodinâmica. Quanto mais igualzinho, mais longe seu avião vai voar. Então, nós vamos trazer esta linha daqui para esta linha de baixo, dobrando aproximadamente na metade desta forma. A mesma coisa faremos do outro lado. Logo em seguida, vamos fazendo a mesma dobra consequentes vezes, sempre trazendo esta ponta mais acima até a parte de baixo. Dependendo da sua folha de papel, mais dobras você vai ter que fazer. Este é com certeza um dos aviões mais aerodinâmicos que você já viu. De novo. De um lado e do outro. E nosso aviãozinho está pronto. Para fazermos o nosso barquinho, vamos precisar de uma folha de papel retangular e nossas mãozinhas. pegamos a nossa folha de papel e dobramos ela no meio, neste sentido. Desta forma. Trazendo ele exatamente da metade do tamanho que tínhamos antes, na mesma proporção. Agora nós dividimos o papel no meio, apenas com uma marcação para saber onde é o meio do papel. Dobramos. E retornamos ele aberto. Então nós vamos levar esta linha da parte fechada, sempre com a parte aberta voltada para você, a linha superior da parte fechada até o centro, desta forma. E agora do outro lado. Agora nós temos que manter presos estas duas abinhas que estão se abrindo. Vamos pegar aqui na parte de baixo aberta, uma das abas e subir. E vamos fazer o mesmo com a parte de baixo do outro lado. Agora nós vamos pegar uma destas abinhas que está solta e colocar aqui do outro lado. por dentro. E agora esta daqui por cima, fechando aqui. Voltando agora do outro lado, podemos fechar do mesmo jeito. Ou, já que temos um lado fechado desta forma, pegamos as duas abinhas e voltamos dobrando pelo outro lado. Assim temos duas travinhas diferentes que vão deixar ele mais fechadinho. Só que nós já temos um chapeuzinho. Porém, nosso objetivo não é fazer um chapeuzinho. Vamos continuar. Esse chapeuzinho de soldado, quando nós colocamos o dedo dentro dele, nós abrimos. E puxando ele, até trazer uma das pontas mais longas até a outra. Quando fizemos isso, fazemos esta pequena pipa. Agora, nós vamos pegar, nesta parte aberta da pipa, uma das pontas e levamos até a parte superior. do outro lado. E agora, da mesma forma que nós abrimos antes, vamos ver aqui a parte de baixo. Vamos abrindo ela. até trazer mais uma ponta mais distante, a mais próxima. E assim, o barquinho já está quase pronto. É somente puxar as abinhas de cima que você tem o seu novo barquinho para navegar por aí. Para fazer o cachorro, vamos precisar de... papel. qualquer papel. Branco. De forma quadrada. Giz de cera. Qualquer cor. Ou hidrocor, lápis, que tivermos e... nossas mãozinhas. pegaremos o nosso papel e dobraremos ele pela metade na diagonal. Desta forma. Quando assim o fizermos, já temos metade do cachorro feito. dobraremos desta forma para criar orelhinhas. E aqui na frente, dobraremos um dos pedaços abertos, apenas um, para fazer a boquinha do cachorro. Agora, é só soltar a criatividade. Fazer a linguinha. O focinho. E os olhinhos do cachorro. Para quem quiser colar aqui, pode ser também, mas a criatividade é sua. Você pode colocar pintinhas nas orelhas. Ou pintar uma toda de preto e deixá-lo malhadinho. A escolha é completamente sua. Para fazer o pássaro, também chamado de tsuru, precisaremos apenas de... uma folha de papel quadrada e de nossas mãozinhas. Pegaremos nossa folha de papel e faremos uma dobra bem ao centro dele, na diagonal. Desta forma. Não esqueça, é sempre importante, passar a unha nas dobras. Já que este é um origami especial, com algumas dobras mais difíceis de serem feitas. E as dobras facilitam nessas novas dobras. Mais uma vez, vale a pena que nós façamos uma dobra aqui no meio. Apenas como marcação. Juntando ponto a ponto. De um lado. Depois invertendo para o outro. Isso vai tornar muito mais fácil de seguir os próximos passos do nosso tutorial. Depois disso, nós abrimos, voltando essa última dobra. Assim, nós temos um triângulo. O próximo ponto é trazer esta ponta e esta ponta até a ponta de baixo. Como aqui será feito? Será por dentro da dobra feita. Para fazer isso, nós seguramos aqui embaixo as duas pontas. Depois, levamos um dedo até aqui em cima para facilitar o local do encontro. Onde vai ficar a parte mais superior da dobra. E trazemos a ponta até embaixo. Segurando com o dedo posteriormente. E depois, passando o dedo de forma a apertar a bolinha que você fez. Logo, temos a primeira parte. Devemos fazer a mesma coisa do outro lado. De forma a trazer uma ponta até a parte de baixo. Juntando as bolsinhas. Logo, você vai ver que nós já temos um pequeno losango. Com as partes abertas voltadas para você. Agora, nós vamos levar esta linha de baixo até a linha do meio que nós temos aqui. Quando fizermos isso, nós vamos deixar a parte do papel de baixo. Afinal, nós vamos dobrá-la também para o outro lado logo em seguida. Dobramos a primeira parte. Logo em seguida, nós dobramos a segunda parte logo ao lado. Até o centro também. Quanto mais ao centro você levar, mais fácil vai ficar depois de fazer as dobras seguintes. Agora, nós viramos e fazemos o mesmo do outro lado. Levando sempre a parte aberta de um lado até o centro. a mesma coisa do outro lado e temos aí nossa primeira parte praticamente pronta agora nós devemos dobrar este triângulo de cima tanto para frente quanto para trás de forma a fazer uma marcação aqui no meio ele vai servir porque agora nós vamos puxar como uma pétala essa parte da dobra de dentro que nós acabamos de fazer quando nós fizermos isso ele vai dobrando-se sobre a linha que nós acabamos de fazer e todas essas dobras internas que estavam voltadas para fora você com cuidado dobra para a parte de dentro de forma a fazer um outro balãozinho agora comprido você faz isso de um lado e posteriormente você faz do outro lado puxando como uma pétala e levando até a parte de cima a segunda geralmente é mais fácil que a primeira até porque você já fez a outra anteriormente e a ponta vai até aonde a outra ponta está posteriormente você leva a parte com as duas perninhas voltadas para você e vai levar um lado até o centro assim como fizemos anteriormente um lado logo em seguida do outro lado e agora nós giramos para fazer o mesmo no verso um lado e o outro lado feito isso agora nós vemos que continuamos com duas perninhas nós já temos metade do nosso tsuru pronto agora resta apenas colocar o dedo aqui pela parte interna e tentar abrir um pouco isto quando nós fazemos essa abertura nós podemos dobrar então uma dessas perninhas para cima quando fazemos isso e trazemos ela até a parte de cima nós já trazemos ela dobrando internamente para que nós tenhamos a cauda e a parte que posteriormente do outro lado será a cabeça do nosso tsuru agora essa mesma dobra que nós fizemos na parte de baixo para fazer tanto a cauda quanto a cabeça nós fazemos de novo num dos lados para fazer a própria cabeça quando fazemos isso nosso tsuru está quase pronto quase porque ele não fica dessa forma apenas achatado nós puxamos sem medo as duas asinhas de forma delicada para não rasgar e ele se infla bem bonitinho agora resta somente fazer mais 999 e você terá o seu desejo atendido então eu vou fazer mais o seu desejo e o seu desejo é o seu desejo e o seu desejo Obrigado.